Kerrigan, Kerrigan consegue uma, duas kills, o Nico parou, ele e o Ren, 3x3, pistolzão de segundo tempo, Frozen, levou, nossa, o Uts estava lá atrás, tomou, Frozen ficou com 3 de HP, Nicola foi cutucado também, Nicola, 3 kills pra ele já, 3 kills pra G2, 3 do Nico, 7x5, sabe quem é muito bom? Muito bom também, é o estuguinha da Sal, 5 caminhando pro 6x1 de TR na Nuke, velho, Sal está mandando a Nip pra casa, velho, caramba, mano, a Sal será a Sal, o bicho papão da Lauer, velho, o 0-2 que fica 3-2, ops, Ô, que isso, Nico, Ace, 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 Ace ciclante, velho, Que isso? Ai, Nicola, faz isso pra nós, velho, Olha lá, ele foi embora, jogou que nem, ó, ó, pegou as coisas, virou, foi pro outro bomb com faca na mão, velho, caramba, velho, o Kerrigan abriu a mente do Nicola, velho, olha lá, O Bronco pegou menos, prevenido, né? Ele nunca fazia isso antes, ele ia ficar trocando tiro porque ele ia copiar no HS Aham, ele não fazia isso antes, Apocão Caramba, velho, esse bobear o Kerrigan vacilou de ter ensinado o Nico a jogar O learn 67 Olha, tá ai, velho, Ace trunk para Nicola, velho E aí